Polimax de Goiânia, fazendo aqui a preparação para o curso de coberturas de policarbonato e também vidro com os perfis da PoliSolution. Aqui nós temos as opções, trabalhando com viga calha, perfil estrutural 5512, perfil 5550 e outros tipos de perfis. Estamos aqui com a equipe preparando o material para o nosso treinamento. Então vai ser muito legal que o nosso rufo, nossa cantoneira resolve e demais perfis que compõem a linha da PoliSolution, agora aqui a Polimax de Goiânia. Valeu pessoal, venha para cá, você também. Um abraço! Então aqui a captação, aqui lá em cima, na parede com este aqui, ok? Lá em cima e descendo essa calha aqui. Ou se não, sem a calha. Olá amigo, agora em primeira mão aqui, nós estamos lançando a nossa cantoneira resolve com o olhal. E dessa forma vai o pivô aqui em cima que vai regular o ângulo. Então você vai fixar agora o parafuso aqui direto e de forma que você faz a regulagem. Veja aí Thomas, o ângulo de inclinação, quase 45 graus, fica muito bacana. Direto na parede ou num tubo redondo, tubo quadrado, em qualquer estrutura. Então está aí, está feita aí a nossa apresentação aí, o novo produto para 2020. É isso aí. Forma então, você vê a linha de perfis de alumínio da PoliSolution, totalmente isentos de ferrugem. Então, o objetivo aqui é mostrar a qualidade dos produtos. Novamente aqui o nosso rufo. Esse é para mim o perfeito mesmo. Mostrando para vocês aqui, que você pode colocar esse perfil 50-50 de alumínio. e passar depois o perfil T aqui. E aqui nós estamos colocando, ele rente a parede, olha só. Eu tiro o dedo ali da frente, o Fernando, aqui. Isso, vamos mostrar para vocês na sequência. Amigos, professor Jack, numa cobertura aqui na cidade de Campinas. Estou aqui desenrolando o serviço na obra. Temos aqui uma viga calha de 100, no caso 4 polegadas, com aquele perfil A096, só que na medida de 40 por 80. Então está a estrutura montada já. Já foram encomendados os vidros. Na parte de baixo aqui, entre as colunas, vai tudo vidro, né? Então hoje já foi chapada a pedra. Vamos fazer já as medidas dos vidros. Medida final agora. Também já vai ser encomendado. Ok? Então está aí, olha. Sequência para você, mostrando aqui o perfil 55-50. Este aqui, que vai uma gacheta. E o vidro dos dois lados aqui. Então, aqui nós estamos mostrando para vocês. Estamos aqui em vinhedo, né? Retomando. Perfil viga calha na parte de baixo. Aqui o cliente vai colocar um vidro ainda aqui, uma janela de vidro embaixo. Vidro de aproximadamente 2,30 metros aqui na descida. Perfil resolve na parte de cima, todo ele alinhado ali, vai descendo. O que é o perfil resolve? É um perfil que tem um pivô articulado, que dispensa você colocar qualquer tipo de cantoneira, de gambiarra e etc. Então, perfil maravilhoso. Então está aqui. Então, você tem viga calha embaixo, bem simples. Perfil estrutural 55-50, que é para vidro. Se fosse para policarbonato, poderia ser o 55-12. Então, dessa forma, a gente mostra para você aí, essa preparação da cobertura. Até sexta-feira, iremos mostrar aí como estará até lá. Então, vamos lá. Mais uma vez, dando aí um close para você aí. E assim, dessa forma, você tem condição de aproveitar e ver isso aqui. Observe só, perfil 55-50, nós encaixamos por baixo do pivô articulado da calha, tá vendo? Olha aqui, olha aqui, para você ver, foi refilado ele e colocado aqui na parte de baixo, né? Então, um trabalho maravilhoso aí do Jack, professor Jack, que além de professor na escola do vidraceiro, também faz as suas coberturas para a Poli Soluxo aqui no interior de São Paulo. Então, se precisar aí de uma mão de obra neste nível aí, a gente pode também estar indicando vocês também. Então, está aí. Uma obra maravilhosa aí da Poli Soluxo, mostrando aí para você, hoje, dia 27 de maio de 2019. E19. Então, está aí. Vamos finalizar, mais uma vez, mostrando aqui a viga calha, que recebeu o perfil estrutural. E dessa forma, então, você tem, então, o corredor lateral. Isso você pode fazer aí no seu destino. Consulte a Poli Soluxo, seja você arquiteto, engenheiro, consumidor final, você também pode fazer isso aqui. Sistema de perfis de alumínio da Poli Soluxo. PC 4412, que é a nossa calha. Tem de 3 e 4 polegadas. Perfil 5550 e o 5512. E o perfil resolve na parte... Aqui, uma demonstração, vidro laminado, refletivo, com o perfil 5550 da Poli Soluxo e com a capa tipo Siri. Esta capa aqui, que esconde a cabeça do parafuso e fica muito legal. Observe só como fica o acabamento. Fica muito, muito legal. Então, está aí uma demonstração de como fica essa solução da Poli Soluxo. Embaixo, aqui, o perfil Viga Calha, né? Então, mas está aí feita a demonstração para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.